oi o teu cozinho não você não sabe daí vamos lá vamos lá a gente vai a gente vai depois o dia é bom a gente vai mano em vez de cair não vão cair vai nunca aí fui vai todo mundo oi ah foi meu eu também oi ó filma isso me filmou o caminho da verão mano o caveirão rapaziada Olha o caveirão Não tem nada pra frente Volta, volta, volta Volta barrot, você é um bota E aí vai ele Tô filmando, eu tô com medo Aqui, aqui, aqui Tô filmando, eu tô filmando Fala que eu dou a gente Eu tô com medo, eu tô com medo Vamos gravar mais então Não, não, vamos embora, eu tô com medo Tem um bicho louco aqui mano É o mesmo, ele não faz nada Ele não faz nada Olha a luz, olha a luz, olha a luz ali gente Eu tô vendo aquela luz do parrote que ele falou Ai, 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 ai Vai, vai, vai Ó, decora o caminho Dando aqui ó Sai da minha frente e taca Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus